Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje uma dúvida frequente do iniciante, aquele que está começando a dar os primeiros passos com o osciloscópio, para que afinal serve o trigger do osciloscópio? Qual a utilidade exata dele? Vamos trazer aqui uma explicação bem interessante, mesmo a galera que já utiliza o osciloscópio pode entender um pouquinho mais sobre este recurso que é fundamental para utilizarmos e analisarmos as formas de onda no osciloscópio. Este vídeo é um oferecimento da WRKids, nossa loja online. Acesse wrkids.com.br, muitos produtos para você, kits de desenvolvimento, tem certificados dos cursos online, apostilas, tutoriais, softwares, muita coisa interessante. Primeiro link é da descrição, passa agora o seu cadastro. Like no vídeo e inscrição no canal, me siga nas redes sociais, Instagram, Twitter e WRKids no Facebook. Segura aí! De uma forma muito sucinta, galera, o trigger é um gatilho. Um gatilho para quê? Para informar ao osciloscópio que ele precisa sincronizar o sinal em sua tela para que possamos analisar este sinal em tempo real, pois a forma de onda está variando ali no tempo e precisamos de alguma forma prender o sinal na tela para facilitar a visualização. Se você quer mais dicas de trigger de modo mais aprofundado, eu recomendo o nosso curso de treinamento em osciloscópio, que está demais, galera. O curso dá duas apostilas brinde para vocês, com diversos experimentos e também muitas dicas úteis sobre osciloscópios e ainda você tem certificado após a conclusão. Link aqui na descrição, invista no seu conhecimento que é de suma importância. Olha só, continuando aqui. Está aqui o nosso tempo, aqui nossa tensão, ok? Vamos imaginar um sinal senoidal, um sinal periódico, que é fácil de trazermos como exemplo. Senoide aí, ó. Claro que esta senoide está bem mal desenhada, mas faz de conta que está bonitinha, certo? Então, se não temos nem um sinal, nem um ponto em que queremos sincronizar esta senoide na tela do instrumento, ela vai ir passando em diferentes posições. Então, nós teremos o sinal correndo em N posições diferentes na nossa tela. Vai ficar impossível de analisar, pois ele não fica fixo. Existe o recurso de darmos um stop nos osciloscópios digitais atuais, é claro. No entanto, nós precisamos, muitas vezes, analisar o acontecimento em tempo real mesmo. Esse nível de sinal em tempo real. Com um gatilho de trigger, selecionando uma fonte específica de trigger, por exemplo, o canal em que o sinal está entrando, eu posso dizer que a partir de um nível periódico de tensão, eu vou disparar, imagine que em fotos, por exemplo, e fazer a sincronia do sinal fixando-o na tela. Só que, assim, nós ainda temos dois pontos distintos do sinal e não vamos conseguir sincronizar de forma correta. Portanto, o trigger funciona melhor da seguinte forma. Está aqui de novo o nosso sinal. Essa caneta aqui não está ajudando muito, mas acho que dá para entender. Está aqui de novo o sinal. Imagine que é uma senoide perfeita. E aí eu determino um nível de trigger aqui, em que eu vou sincronizar apenas na subida do sinal. Ou apenas na descida também funciona. Então, nós temos o famoso trigger por borda, que é o mais comum, o mais utilizado. E aí nós conseguimos fixar este sinal periódico na tela do instrumento para podermos analisá-lo de forma tranquila. Estou aplicando um sinal senoidal neste osciloscópio aqui e não conseguimos analisar ele tranquilamente, pois eu não estou trigando, ou seja, aplicando o trigger com a intensidade correta. Se eu diminuir o zoom horizontal, fica mais perceptível o sinal, só que ele ainda não está fixo na tela. Eu não consigo analisar este sinal periódico. Então, o osciloscópio fornece o menu de trigger. O menu de trigger varia pouco de osciloscópio para osciloscópio digital. Alguns têm mais recursos, outros têm recursos diferentes, dependendo do modelo. Este específico aqui é bem simples. Você pode determinar o nível de tensão em 50% do sinal, ajustar aqui manualmente, forçar o trigger do sinal e entrar no menu de trigger. Então, vamos clicar aqui. Aparece este menu de trigger na tela e veja que a fonte do trigger está para o canal 2. Estamos aqui com o canal 1. Isso já é o primeiro erro, por isso que não trigamos este sinal. E observe, nós temos os tipos de trigger aqui. ID significa borda. Nós ainda temos neste osciloscópio aqui, vídeo e pulso como opções. Isso também varia de modelo para modelo. A opção de borda vai ter em todos que você for ver. Então, tem o modo automático e normal, para ele triggar automaticamente quando receber o nível de tensão adequado. Tem o acoplamento DC-AC, rejeição de altas e baixas frequências. Isso tudo é explicado na apostila que tem no curso de treinamento. E tem o trigger hold-off também. Podemos fazer um vídeo sobre isso, se vocês tiverem interesse. Mas aí já não é aplicação iniciante. Podemos pensar em um outro vídeo no canal. Ok, então para triggar aqui, Source. Vou selecionar o canal 1. Veja que tem outras fontes também, fonte externa. Selecionei o canal 1 e já fixamos o sinal de interesse aqui. Eu posso dar um zoom horizontal. E você observa aqui, nós temos aqui o ponto central da tela. E aqui o nível de trigger sendo exibido. Se eu movimentar o trimpote de level, eu ajusto aquele ponto de trigger. Como estamos por borda de subida, ele vai sincronizar com a subida deste sinal específico. Está aqui, ó. Essa é a borda. Rising é subida. Eu posso colocar em Fallen, que é descida do sinal. E aí agora ele está sincronizando na descida do meu sinal. Se eu perder o trigger, então tirar aqui esse nível da minha forma de onda, novamente eu não consigo sincronizar ela com a tela. Devolvendo para um ponto específico do meu sinal, eu tenho aí o sincronismo. E o sinal fica fixo aí para nós fazermos as análises desejadas. Espero que essa dica tenha sido útil, espero que o iniciante tenha compreendido aí o básico sobre trigger. Para mais informações, recomendo o nosso curso de treinamento que está demais. A galera que está fazendo está gostando muito mesmo. Então vale a pena, confira aqui o link na descrição e deixe o seu feedback sobre a aula de hoje. E se for mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes, não esqueça do like, hein? Clique em gostei se ainda não clicou. Clique agora, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos. Seu amigo quer aprender eletrônica, desde o mais básico ao mais avançado, recomende o WRKids Channel, mais de 2.400 vídeos de conteúdo. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Valeu audiência de sempre. Lembrando, eu publico seguidamente no Instagram, dicas nos stories também. Me siga lá, arroba Wagner Rambo e no Twitter. E também a fanpage WRKids no Facebook. Aquele abraço e até a próxima.